Falou Ziel, beleza cara? Vou gravar um vídeo aqui te demonstrando como ficou teu projeto, beleza? Do meu lado direito aqui eu tenho um analite, um análise do disco, que a gente consegue ver quantos gigas tem em cada plataforma Assim tu vai saber quantos gigas ficou em cada plataforma, beleza? Mas primeiro aqui do lado esquerdo a gente tem que ter o HD, tá aqui ele, HD CiaGate 5TB Ele ficou com 27.4 gigas livres, beleza? Não é bom que o HD fique 100% cheio, então a gente sempre deixa ali em alguns gigas livres, ok? E aqui do meu lado direito a gente tem um programa onde eu vou te dizer quantos gigas tem em cada plataforma No Playstation 2 ele ficou com 850 gigas PC Games 2.0, 666 gigas Playstation 3, 563 Play 1, 360 Mugen, 294 PSP com 278 Nintendo GameCube com 275 E assim por diante, caso tu queira ver aqui, tem completinho Vou baixar até o final pra tu ver, ó Caso tu queira ver com mais detalhes, é só tu pausar Beleza? Então aqui tá o sistema, a unidade D Clã do Hordai 3.0 Lembrando que ele vai com um tutorial de instalação Vou fechar aqui, vou abrir Vai com um tutorial de instalação Aqui Clã do Hordai 3.0 A Multijogos aqui Ela é bem parecida com a Multijogos de 85 sistema padrão Só baixar o som aqui pra não sair no vídeo E é só clicar em iniciar, beleza? Lembrando que... Ah, vou falar aí sobre isso Quando eu estiver nas plataformas Ele demora um pouquinho mesmo, beleza? Ele vai de acordo com o tamanho, né? Como é muito, muito grande Ele demora um pouquinho a mais Beleza? Mas é só aguardar que ele vai abrir o sistema Pronto, como tu pode ver, tá o sistema A gente tem algumas coleções, né? Como Sonic, Mario, Street Fighter The King e Mortal Kombat Final Fantasy e Zelda Beleza? Também temos aqui o do Resident São as coleções dessas categorias, né? Só jogo de Resident Só jogo do Zelda Só jogo do Final Fantasy Só Mortal Kombat Entre outras categorias, né? Como tu pode ver aí, ó Beleza? Aí a gente tem as plataformas normais, né? Mega Drive japonês Mega Drive americano O Mega Drive Hack, né? Onde é uma seleção somente de jogos de Mega Drive Certo? Então são Mega Drive japonês 257 Mega Drive americano Com 450 O Mega Drive Hackers, né? Com 100 jogos Beleza? Eu não vou te mostrar todos Porque senão o vídeo vai ficar um pouco longo Mas eu vou te mostrar Os mais pesadão Que a galera gosta mais, né? Então eu vou só aqui passar rápido, ó 32X, SG-1000 Game Gear Mark III, né? Sega Mark III Sega Master System Sufami Turbo Super Famicom Super Nintendo Uma seleção de jogos hackers do Super Nintendo Super Famicom Não Super Famicom não O Famicom, né? Que é o Nintendinho japonês O Nintendinho Nintendo 64 Uma seleção de jogos hackers do Nintendo 64 Temos também Nintendo 64DD Virtual Boy Game Boy Game Boy Color E o Advance Atari Lynx O Atari 2600 5200 E o 7800 E também o Atari Jaguar Temos o MSX1 MSX2 E o 2+. Tem também o Anderson Normal E o Color E o Neo Geo Pocket Normal E o Color Também Tem também o Neo Geo CD, beleza? Né? Nintendo 3DS E também tem o DS Normal Tem o 3DO Turbo Turbo Grafico 16 PC Engine E o PC Engine CD Tem os jogos do Sega CD Sega Saturno Sega Saturno Que já começa os jogos mais Aquele jogos mais pesados Mais top, né? Então a gente Sega Saturno aqui, cara Temos 246 jogos No Dreamcast Temos 263 jogos do Dreamcast Só jogaço Temos também o PSP Com 300 jogos 301 jogos do PSP PSP Mini Eu vou passar PSP Mini São 202, beleza? E o PS1 O famoso PS1 Tão querido Com 606 jogos Todo tipo de jogo Tem aqui, beleza? Só a seleção Só a nata Feita a dedo Beleza? Os Residente Dublado Legendário Tu vai encontrar aqui também Vamos lá pro próximo Playstation 2 São 350 jogos Com a quantidade mais gigas Que tem, né? São 880 jogos aqui Com 350 jogos Pra você ver que o Play 2 é Um dos mais pesados, né? Ele puxa muito giga Tem jogos de 4 gigas 3 gigas Então aqui tu vai encontrar Os David McQuarrie Os Castlevania Tu vai encontrar também Guitarreiro Tu vai encontrar Castlevania O Crash O Deus da Guerra 1 e 2 Dynasty Warriors Exterminador Aqui os Deuses da Guerra Deus da Guerra 1 e 2 Gran Turismo Os GTA, né? Sandras E os outros também Guilty Gear Tem alguns guitareiros aqui Tem os Hitman também Mega Man Tem o Legacy of Ken Soul Reaver E o outro Tem Mega Man Medalha de Honra Metal Gear Naruto Night for Speed Silent Hill Nossa, cara, é muito jogo Muito jogo mesmo Os Tekken também Tekken 4, Tekken 5 Beleza? É muito jogo É muito jogo Não dá pra mostrar tudo Mas é isso aí O próximo sistema É o Playstation 3 Com 100 jogos Beleza? Todos os jogos aqui Do Playstation 3 Foram testados, né? Estão funcionando Esse videozinho Preview Que tá aparecendo aí É o video preview Que eu gravei Do próprio jogo Então ele tá funcionando Lembrando que Alguns sistemas Só irão funcionar Para controle De Xbox 360 Beleza? Tá passando carro de som Aqui, ó Uma música Não sei se tá saindo no som Mas, beleza Vou esperar o carro de som Passar pra gente Continuar, né? Não vou cortar o video não Vou deixar passando Só vou mostrar aqui Alguns jogos aqui Do Play 3 Espero que o carro Não pare e continue Andando Beleza Parece que ele parou Mas, beleza Vamos lá Lembrando que Algumas plataformas Só irão funcionar No controle do Xbox 360 Entre essas plataformas O Play 3 Tá incluído nela Beleza? Então o Play 3 Vai funcionar bacana No controle do Xbox Caso tu tenha outro controle Ele não vai funcionar O controle do Xbox Tanto pode ser o de 360 Quanto pode ser O de Xbox One Se tu utilizar Um controle Xbox paralelo Ele tem que ter A tecnologia Shinput Aí ele vai funcionar Beleza? Esse jogo aqui É sensacional, cara Muito bom O outro sistema Que a gente tem É o Gamecube Gamecube com muitos jogos Bacana também Com 200 jogos Beleza? A gente tem vários jogos Aqui bacana também Muitos jogos bacanas Os Mario Party Mario Kart Mario Tennis Os Net for Speed Net for Speed de cabo Hot Push Monster Hunter Underground 1 e 2 Sprints of Pessa Cara, tem muitos jogos Bacana aqui dentro do Do Gamecube Os Sonic, né? Soul Calibur 2 Tony Hawk Muito jogo bacana aqui E o Nintendo Wii Com 60 jogos do Wii Esse Nintendo Wii Ele também está configurado Para o controle Do Xbox 360 Ele é uma das plataformas Que trabalha com o controle Porque ele está configurado O Wii Motion, né? O Wii Motion É essa configuração aqui, ó Tá vendo esse mousezinho Esse íconezinho aí, ó Mexendo? Tem outros jogos também Que utiliza Tá vendo esse do Mickey Aqui, ó Tá vendo aquela bolinha? Ali é tudo no Wii Motion Então, o controle do Xbox Tá configurado com o Wii Motion Beleza? Então, é isso A versão passada, ó Tá vendo essa bolinha aí? É tudo no Wii Motion Aquele sensorzinho De movimento do Wii Então, aqui também, ó Tudo no Wii Motion, ó Então, antigamente Nas minhas multijogos Eu não fazia a configuração Do Wii Motion Mas agora eu tô fazendo Beleza? Então, ele tá Ele tem mais jogos Do que a outra versão Porém, ele só vai funcionar Bem no controle do Xbox Porque foi feita a configuração Do Wii Motion Pro controle do Xbox Beleza? Esse daqui do Mario Também, ó Tô controlando as estrelinhas No Wii Motion Funciona bacana, cara GG Só usar o controlezinho correto Que vai funcionar, né? A gente tem o Wii Ready Com 40 jogos E temos também aqui O Nintendo Wii U Com 40 jogos também Entre eles aqui Tem o Tekken Tag 2 Deixa eu ver se eu vejo ele Tá aqui ele, ó Tekken Tag 2 Cara, sensacional esse jogo Muito bom mesmo Temos outros jogos também aqui Smash Bros, né Do Wii U Certo? Tem vários jogos aqui Do Wii U Bacana, cara Mario Kart 8, né O Mario Tennis Tem os Zeldas, né Tem o Donkey Kong Freezer também Tropical Freezer Que a galera gosta O Darkside 2 Beleza? Tem os Bayonetta 1 e 2 Que é sensacional Quem jogou sabe que Bayonetta é sensacional É PC Games Esse PC Games aqui Ele é o PC Games padrão São 20 jogos Onde esses 20 jogos Podem ser jogados No controle Arcade Sem nenhum problema, beleza? Eles foram configurados Para o controle Arcade Ele vai funcionar No mapeamento Todo bacana No controle Arcade Esses 20 jogos aqui E a gente tem os games De Windows, né Que eu chamo eles De PC Games 2.0 Que ele é uma evolução Do PC Games normal E esses jogos aqui Eu coloquei 100 jogos Beleza? Onde tu mesmo Tô errando Pera Não vou cortar o vídeo não Onde esses 100 jogos Vai ser configurado Padrão No controle do Xbox 360 Xbox One Ou paralelo, né O genérico Com tecnologia X-input Beleza? Então são esses os jogos São 100 jogos Não deu pra colocar mais Eu queria colocar mais Mas são 100 jogos variados O Crash Bandicoot Cuphead Dandara Temos o 3 Dark Souls 1, 2 e o 3 Dead All Live 5 e 6 Sensacional esses jogos, né Esse Dead All Live 6 É pesado, cara Temos o Devil May Cry 1, 2, 3 HD E o 4 Beleza? Dragon Ball Z Fighter Far Cry 2 Esses jogos aqui De Brilha de Rua da Hora Forest Esse jogo de kart Do Garfield O Guilt Gear É vários jogos Coff 3, Coff 14 Certo? O Medal of Honor O último Medal of Honor Coletânea dos Mega Man E do Zero Metro Redux E o outro Last Light Acho que assim se fala O Mortal Kombat Complex Edition E também o XL Tem uns jogos aqui De PC bacana, cara Eu vou... Mortal Kombat Mortal Kombat não, cara Resident 2 O 4 HD O 5 E o HD Remaster Beleza? Eu vou passando aqui Pra tu ver os jogos Que eu coloquei, né Sniper Sniper Ghost War Esse jogo aqui de luta Os Sonic Beleza? Soul Calibus 4, né Soul Calibus 4 Beleza? Tem outros jogos aqui Como tu pode ver São jogos bacanas, né E a gente tem esses jogos De games por Windows Lembra a primeira vez Que eu fiz pra ti O games de Windows? Games de Windows Por atalho Está aqui, beleza? Então aqui é a mesma coisa Ele funciona da mesma forma Do outro lá Ele tá com essa interface Mais bonita, né O sistema foi todo Reformulado Atualizado Mas a forma que tu vai Colocar os jogos de atalho lá É a mesma forma, beleza? Porém Ele tem que estar Com um jogo aqui Então como tu pode ver Eu tô mandando o Cuphead Que é o mesmo que tá lá No 2.0 Porém ele tem que estar Um joguinho aqui Que esse Sniper não Ficou na tela preta Então aqui tu vai poder Colocar os teus jogos De PC por atalho Da mesma forma Que tu fazia anteriormente Vai funcionar bacana A forma de colocar a capa E a cover, né Que é a capinha E o vídeo O vídeo é em MNG A foto é em PNG Caso tu queira colocar fotos Também vai apresentar Beleza? Fica a teu critério, cara Open Ball São 402 jogos de Open Ball A gente tem jogos de Mugen Com 200 jogos de Mugen Aí a gente vem nos normais, né PopCap Deus em Chamup Que são basicamente Uma reformulação Daqueles De 85 sistemas Arcade Classics, né Temos HB Mami Que é o Arcade Hacks Temos também o Gun Games Que são aquele Shotgun Games, né Que eu mudei o nome Mas basicamente a mesma coisa Zinc 3D Que é uma plataforma nova A gente tem o Street X Tekken 1, 2, 3, Tag Entre outros jogos bacanas Neo Geo Capcom O próprio Cave Midway Nanko Nanko System 22 American Laser Games Temos o Naomi, né Com o Naomi 1 e 2 Esse Naomi 1 e 2 Ele é mais completinho Do que aquele da versão passada Houve uma atualização Atomos Wave Se eu não me engano É a mesma coisa Tide Steps 2 Também houve uma pequena alteração Da versão passada Certo? Então aqui a gente tem alguns jogos Coffee Máximos Impact O 12 O 13 Climax Eu acho que na versão passada Não tinha um Climax Tinha um normal Tem alguns jogos aqui Como o Hunter Muscle, né São jogos de pistola Que eu acho que na versão passada Também não tinha Os Blazing Blue Também eu acho que Uma dessa versão Também não tinha Então tá atualizado o sistema Temos também o Nesca X Live, né O Nesca X Live Ele tá com o Street Fighter 4 Ultra Antigamente na multijogos A gente tinha o Super E o Ultra Porém agora Eu só coloquei o Ultra, beleza? Então tem o Ultra Street Fighter 4 E agora a gente tem também O Street Fighter 5 Arcade Edition Que é a versão da Nesca Beleza? Funcionando no controle arcade Bacana Porém, cara Esse jogo Ele só funciona Pra um player, beleza? É um Dump dele Que só tá disponível Pra um player Não é nem questão De configuração É questão Que ele saiu Somente a si mesmo Pra um player Então temos os normais Sega Ricard Sega Model 2 Model 3 Triforce Pinball FX2 Pinball FX3 E Jukebox Basicamente Esses últimos sistemas São a mesma coisa Lá da versão De 85 sistemas Passado, né A gente tem a opção De desligar E fechar A gente desliga Fecha, né Normal Caso queira desligar É só apertar Start Ao fechar Ele vai Abrir aqui O Windows Beleza? Restaurou o nosso Explorer O nosso Windows E a gente pode Fazer outras coisas Beleza? Então é isso Obrigado aí Pela oportunidade De fazer seu projeto Seu projeto Ficou sensacional Qualquer dúvida aí É só entrar em contato Valeu Até mais